Eu sou Gardena da Silva Abad, professora da Universidade de Brasília, ex-presidente da entidade da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho e estive participando desse workshop para discutir competências em pote com vários colegas de diversas áreas e sub-áreas da nossa psicologia. E esses dias foram dias de intenso debate em que discutimos as competências, um modelo que possa surtir efeito, que possa produzir trilhas de aprendizagem, itinerários formativos para quem deseja estudar após a sua formação graduada e aprofundar os seus conhecimentos para a atuação mais competente em pote. Então, esse debate foi muito rico. Nós discutimos as competências que todo psicólogo deveria ter para atuar na área de Psicologia Organizacional do Trabalho e também aquelas competências mais específicas que tratam das três grandes áreas de organização, trabalho e gestão de pessoas. Nos dividimos em subgrupos para que pudéssemos, então, especificar melhor essas áreas. E tudo isso foi feito com profissionais e pesquisadores que vêm dessas diferentes áreas. São pesquisadores que conhecem, que atuam e que trabalham com a formação de pessoas nessas áreas. Qual que é o nosso intuito? Nosso intuito é produzir um quadro de referências, uma matriz de competências que possibilite ao psicólogo que busca a sua requalificação profissional e sua qualificação profissional, que ele tenha subsídios para compreender o escopo da atuação do psicólogo organizacional na atualidade, que possa, então, a partir disso, buscar seus caminhos de aprendizagem contínua e de educação permanente e, com isso, aumentar a sua inserção no mercado de trabalho e também o seu sucesso como profissional dessa área. Eu acho que nós temos que agradecer muito ao Conselho Federal de Psicologia por nos ter aberto esse espaço por meio de um edital que apoia eventos dessa natureza e a entidade, a nossa SBPOT, que propiciou esse encontro de pessoas que não teriam tempo ou que não teriam condições de fazer uma discussão nessa profundidade e com essa qualidade em congressos e em outras situações acadêmicas. Então, acho que o professor Adriano Peixoto está de parabéns. Ele organizou um workshop que produziu, já temos um documento preliminar, que vai ser discutido em dois momentos ainda, na Ampep, no nosso congresso da Ampep. Nós vamos usar mais um espaço para aprimorar e devemos estar com isso, com esse esboço pronto, acho que no máximo em seis meses, para que a comunidade possa discutir e validar esse instrumental. Então, saio daqui com a certeza de que fizemos um bom trabalho, um trabalho que vai fazer realmente diferença, talvez, na consolidação da nossa sub-área de organizações de trabalho no Brasil e vai possibilitar o que nós queremos muito é que surjam mais mestrados profissionais, surjam mais oportunidades sistemáticas de formação continuada e educação permanente para os profissionais que atuam nessa área. Nós temos que ver que a nossa área, como as outras da psicologia, ela é uma área muito produtiva, que tem avanços científicos e tecnológicos muito frequentes e muito abundantes na literatura nacional e internacional. E o que a gente quer com esse modelo de competências é que o nosso psicólogo consiga, inclusive, consumir essa produção científica e tecnológica e aplicar na sua atuação profissional de maneira ética, mais atualizada e de forma bastante eficiente e eficaz, aquilo tudo que nós já temos como corpo de conhecimento na área de pote. E também queremos aumentar o diálogo com o profissional que está enquanto entidade científica, não é, professor Adriano? Eu acho que há um interesse e também vamos buscar fazer essa ampliação do contato com o psicólogo que atua em pote no Brasil, da academia e da discussão da nossa entidade, dando no próprio Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, que acontecerá agora em julho em Brasília, nós vamos trabalhar com o café com profissionais. Então a ideia é de abrir o próprio Congresso, que é geralmente um espaço de discussão somente científica, para uma discussão mais técnica e mais próxima com a comunidade, para que os profissionais venham trazer os grandes temas, as grandes questões que vêm e que são oriundas da prática profissional, do dia a dia de atuação nas organizações e no trabalho no Brasil. Eu acho que, em suma, é isso e voltar a agradecer ao Conselho Federal de Psicologia, à SBPOT pela oportunidade de estar contribuindo e trazendo um pouco da nossa experiência, que é longa nessa área de gestão de pessoas, em especial na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, podendo contribuir para construir um modelo de formação, um modelo para a construção de itinerários formativos. Legenda Adriana Zanotto